Obrigado, Roberta. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês não estão dormindo, não, né? Todo mundo dá aquela maré alcalina após o sensacional almoço. Então, deixa eu ver. Boa tarde. Boa tarde. Não. Fraga. Fraga. Segunda chance. Boa tarde. Boa tarde. Beleza. Gente, eu vou contar um pouquinho para vocês, vou compartilhar um pouquinho, de uma reflexão e uma proposta que é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos e que ficou mais registrado, inclusive, há quatro anos atrás, quando a gente publicou o doutorado. E que fala um pouco de algum arranjo, dialoga um pouco com o que o Flávio apresentou e fala um pouco de algum arranjo que pode ajudar nas nossas reflexões para planejamento teórico e para a gestão prática das RPPNs. Mas deixa eu passar uma pergunta primeiro. Quem aqui é proprietário ou gestor de RPPN? Levanta a mão. Beleza. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uns dois minutinhos para vocês. Leiam essas frases. Reflitam sobre elas e pensem sobre qual delas. Elas são parecidas em várias coisas, mas elas têm peculiaridades que as diferenciam. Leiam essas e pensem para as suas reservas, para as condições físicas, para os atributos naturais que as suas reservas têm, para os desejos e interesses que cada um de vocês tem para implantar na reserva. Se isso fosse a descrição da missão ou o principal objetivo, as coisas mais importantes que vocês querem fazer na RPPN, leiam, pensem qual desses, escolha um, qual desses seria o mais adequado, nesse momento agora, perto de supertão, mas usando esse arcabouço para trás. Vamos fazer o que vocês fazerem. Leiam, depois eu vou pedir para vocês levantarem o braço, quem acha que cada um tem isso. Vou até tentar botar um áudio aqui de inspiração. Ah, rolou? Ah, rolou? Eu estou pronto aqui. Valeu. Se identifica mais, acredita que só a RPPN tem mais a ver com o número 1? Levanta o braço. Só o 1, hein? Ah, 2. Quem se identifica mais com o número 2? Número 3? Número 4? Número 5? Beleza, beleza. Não é pegadinho já. Não é pegadinho já. Não é o que significa. Mas deixa eu ir para primeiro passear com três conceitos básicos, que são muito básicos, mas é que é importante a gente dialogar aqui para a nossa conversa. O primeiro deles, o que é manejo? O que é manejo? Manejo tem uma definição técnica para isso. Eu trouxe, tem várias, verdade, mas eu trouxe uma bem sintética, que diz que é o seguinte, é a arte, vou até ler, é a arte e a ciência de aproveitar os recursos, recursos aqui significa todos os tipos de recursos. E aí, por isso que eu falo do diálogo com o que o Flávio apresentou. Recursos humanos, recursos naturais, recursos financeiros, recursos culturais, todos os tipos de recursos. Como aproveitá-los, como um objetivo definido, dentro da capacidade de suporte dos sistemas, dos ecossistemas, nos quais eles estão inseridos. Essa é uma definição clara de manejo. Para o mais específico, o que é categoria de manejo? Para quem estuda os NUC, para quem estuda os NUC, tem 12 categorias de manejo. É isso. Mas o que significa uma categoria de manejo na literatura? É uma convenção técnica, e é importante a razão pela qual a palavra técnica vem antes do legal, porque ela se expressa numa determinação, numa norma legal, mas ela, antes de tudo, é uma convenção, é um termo, uma definição técnica, que atribui a uma determinada área protegida, que nós estamos focando, categoria de manejo de área protegida, de unidades de conservação, de acordo com os objetivos específicos que ela pode atingir. E esse hipótese é justamente porque esses objetivos estão limitados pelos seus atributos naturais. O que que tem os seus atributos naturais? Mas tem uma coisa interessante no caso das RPPMs, que é a diferencia, por exemplo, das unidades de conservação públicas. Lembrem que quando eu pedi para vocês fazerem reflexão, eu pedi que vocês fizessem uma reflexão considerando os atributos naturais, as características das reservas de vocês, mas também aquilo que vocês querem implementar, o sonho de vocês, o desejo de vocês, que vocês querem transformar e aplicar naquela reserva. No caso de uma unidade de conservação pública, ela precisa desenvolver as atividades que estão previstas dentro da sua categoria, dentro da legislação. Ela tem o que desenvolver essas atividades? No caso de uma unidade de conservação particular, criada voluntariamente, como são as RPPMs, eu posso desenvolver algumas atividades. E quais serão dentro das que eu posso? Tem a ver com o que eu quero, com o meu desejo. Mas isso não faz dela outra coisa diferente de uma unidade de conservação. Ela continua sendo uma unidade de conservação. Ela continua tendo... ...muito melhor, inserida dentro de um sistema de planejamento. de todo o conjunto das unidades de conservação de áreas protegidas. Ela não é um ET, ela não é uma coisa extra-sistema, ela está inserida no sistema. E aí, para pegar uma terceira definição, mas o que que... Porque lá no manejo, a gente viu que tinha a ver com a gestão, o uso dos recursos, de acordo com o objetivo definido. Na categoria de manejo, a categoria vai estar relacionada ao determinado objetivo. Que raio de objetivo é esse? São aqueles que vão determinar, em última instância, qual é a categoria de manejo mais aplicável. E eles precisam ser, lembrando do que a gente falou antes, a categoria vai estar relacionada, vai estar limitada pelos atributos físicos, pois os objetivos de conservação também. Também. Existe uma limitação física dos atributos. Seja uma limitação ecológica, seja uma limitação de centro de responsabilidade para com aquele ecossistema, para com aqueles recursos. que é uma limitação que a gente impõe, que é uma limitação cultural, social, que a gente impõe a ela. Sobre essas questões de categoria de manejo, manejo, comunidade e as protegidas, tem um monte de bibliografia, tem livro, tem artigo, tem guias, tem um monte de coisas. Essas aqui são quatro referências principais, todas elas muito claramente ligadas à UCM, à União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a maior rede de conservação global, que envolve instituições, organizações de pesquisa, organizações da cidade civil, profissionais, governos, universidades, gestores de áreas protegidas. E aqui são algumas das referências que falam sobre governança, gestão, planejamento, e que falam mais detalhes sobre todas elas escolhidas, de online, em PDF, para baixar, várias delas em inglês e espanhol, dessas acho que nenhuma em português ainda. Tampouco a gente vai ter alguma delas. E aí a UCM tem um sistema, que ela organiza, ela propõe um sistema de categorias de manejo. E nessa proposta de categorias de manejo, ela nos apresenta hoje que esse sistema vem evoluindo, começou nos anos 50, já teve 10 categorias, depois reorganizaram, teve outras 9 e tal. Mais importante do que os nomes, e ali na coluna da esquerda estão os nomes, mas mais importante do que os nomes, é o que elas significam, ou o que mostra na coluna da direita, que objetivos. Você pode ter categorias complementares. A coisa interessante é o seguinte, em todas as categorias do SNUC, cada uma delas deve estar claramente associada a uma dessas categorias. E aí a gente começa a ter uma dificuldade em uma das 12 categorias do SNUC, que são as RPPs. Mas por que essa dificuldade? Já vamos ver. Além de organizar a conservação, as áreas protegidas em categorias de manejo, também tem a questão da governança. Quem é responsável pela gestão dessas áreas protegidas? E o sistema também aponta claramente quatro tipos de governança, quatro responsabilidades de gestão das áreas protegidas. A responsabilidade governamental, as áreas protegidas que são de gestão e domínio dos governos. A responsabilidade compartilhada, quando você tem diferentes mecanismos de co-gestão, independente de quem é o dono da área ou não, mas é um compartilhamento entre governos e entidades privadas. A gestão privada, a propriedade privada, a gestão privada, esse é o caso claro das RPPs, ou seja, existe uma chancela no reconhecimento do governamental, mas a propriedade e a gestão é privada. E as comunitárias? Aqui no Brasil, a gente diferencia unidades de conservação de área protegida, que a área protegida, além das unidades de conservação, tem terra indígena, território quilombólico, por aí vai. Na maior parte dos países, é tudo área protegida, e todas essas áreas comunitárias, indígenas, grupos comunitários tradicionais, são áreas protegidas com gestão ou com governança comunitária. Então, são duas grandes questões, as categorias e a governança. E aí, se eu disser o seguinte, no sistema, realmente era outra coisa, era separado, era como se fosse duas coisas distintas, uma coisa é a governança, a outra é a pré-categoria. Bom, ok? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não posso estabelecer uma categoria por causa do sistema de governança. Eu posso ter todas as categorias e todos os diferentes sistemas de governança. Eu posso combinar essas coisas, porque elas são coisas distintas, formadas e atribuídas por questões distintas. A lógica das categorias, aquela do sistema, sempre foi pensada como uma lógica governamental. Afinal de contas, esse fenômeno de áreas protegidas ou mudárias privadas é muito recente. Então, é natural que o sistema criado, lá atrás, e as suas evoluções, ainda pensassem muito uma lógica de categorias a partir da gestão ou da governança pública, governamental. Mas isso vem evoluindo e a literatura, por isso, evolui. E aí, a gente pegou, claramente, uma informação de, olha, até nós vamos avançar. A categoria não pode ser decorrente de quem é o gestor. E aí, onde a gente entra naquela questão? Bom, mas nós temos no Nusnuk uma categoria que está na categoria segregada apenas por uma razão. Porque ela é criada pelo proprietário privado, a responsabilidade é privada, independente de qual daquelas cinco sonhos, desejos ou objetivos específicos que vocês escolheram e tinha gente escolhendo para todos eles. Pelo menos uma pessoa que cada um deles tinha. E todos são RPPM. Uma área protegida privada não quer dizer que isso seja uma categoria de manejo do ponto de vista da técnica. Do ponto de vista legal, no Nusnuk está assim. Mas do ponto de vista da categoria técnica, não. Por outro lado, foi o fato de termos RPPM lá em 1990 e depois, dez anos depois, como a Sônia contou hoje aqui para a gente RPPM dentro do Instituto ou uma categoria que faz com que a gente tenha hoje o quinto Congresso de RPPMs. Faz com que vocês tenham associações que nós estejamos todos aqui falando sobre RPPMs. Então, a gente não pode ir em pica dos lutos. Não tem problema nisso. Em proteção integral, que sempre foi, ela hoje está em uso sustentável por uma coisa que eu aprendi com a minha querida Sônia Evidio, é por uma anomalia legislativa. E agora, com a lei, em breve, a gente vai ter essa lei aprovada, vamos mostrar a anomalia legislativa. E o regulamento que preveja, o regulamento dessa categoria, que preveja a designação da sua categoria de maneira específica, dentro das categorias que estão previstas, não só na Eucine, mas a gente vai usar o próprio SNUC, já que a RPPM faz e deve continuar fazendo parte do SNUC, vamos usar as categorias de proteção integral que estão no SNUC para pensar, olha, a minha área protegida é uma RPPM, ela tem uma identidade clara de EIPPM e ela tem uma categoria. E como é que eu defino essa categoria? Eu defino no plano de manejo, que é onde eu faço o meu planejamento e como eu tenho o desafio intergeracional que a gente está tratando ele hoje desde cedo, essa coisa pode mudar o tempo. Essa coisa pode mudar o tempo. Eu posso ter uma área que é cujos atributos naturais sejam absolutamente atrativos para o turismo. O acesso da área boa está perto de um aeroporto, mas o ator do mundo, o cara que criou, ele até acha legal esse negócio, mas ele não tem vocação nenhuma nem paciência de lidar com o turista. Então, a área está fechada, a área não é uma área turística. Os atributos permitiriam, lembra daquela coisa do atributo pode demitir, mas o proprietário pode não querer, é uma área privada, então ele não quer. Ok, o tempo corre, aquela RPP não seria uma daquelas, qual seria a categoria dela mesmo? Se ele tivesse turismo? Daquelas circulares? Como turismo se qual seria? Mas se não é, seria talvez uma reserva, uma citação, enfim. mas aí, em algum momento não pode nem falar que o dono faleceu, não, ele resolveu se afastar da gestão, resolveu viajar e entregou para os seus filhos. E resulta que ele tinha dois filhos, um é turismólogo e o outro é entrevistador de empresas. E os caras resolvem, não, agora nós vamos, perdamos a RPP e vamos tocar a RPP e a gente gosta de receber turistas. E a gente quer implementar uma estrutura para receber o turista. Perfeitamente, a área continua a RPPN, continua dentro do seu espectro, que aí tem a coisa do espectro de oportunidades, como o Flávio mencionou, é muito mais amplo. E dentro desse espectro de oportunidades, essa coisa pode evoluir ao longo do tempo, seja com os mesmos gestores, seja quando você transfere geracionalmente essas reservas. E isso se ajusta? Ah, precisa mudar a lei? Precisa mudar o decreto? Não, legalmente não é uma RPPN. O plano de manejo se ajusta a isso. Já tem RPPN que coloca lá esse plano de manejo se levantar como se fosse um barco ou como se fosse uma estação antológica ou um monumento natural, mas ainda bem pequenininha, com uma grande, eu conheço alguns, uma pedra, uma cachoeira, pode ser um monumento natural. Enfim, cada uma delas vai definir o que é. E o registro, que é um elemento importante, o Monsolio vai falar amanhã, o Branco também vai comentar isso, existe um registro mundial onde todas as áreas protegidas são registradas. E todas as estatísticas que são feitas consideram a qual categoria de manejo pelas pertenças. RPPN não é uma categoria de manejo dentro da lógica do WDPA. Então, a gente pode registrar as RPPNs, cada uma delas, com RPPN, com a identidade RPPN, na sua categoria de manejo específica, de acordo com a correlação entre as categorias dos núcleos e as categorias previstas no WDPA, porque essas já estão estabelecidas. e essas seriam para usar os números para ficar inventando o WDPA. Essas são aquelas que estão previstas como proteção integral. A única diferença, já que tem Parque Nacional, Parque Estadual e Parque Natural Municipal, porque o Nacional e o Estadual correlacionam com o nível de instâncias, outras são os mesmos nomes, a gente sugere ali o Parque Natural Particulado, o Parque Natural Privado, como queira. Continuam todas como RPPNs. E aí, para finalizar, ok, beleza, bacana, gostei dessa ideia, mas o que que as Anas, as Cristinas, as Terezinhas, João, os Tiamos, os Flávio, o que vocês ganham com isso? Qual é a vantagem de ter um negócio de Deus? Isso não vai complicar mais ainda, mais uma coisa para a gente pensar e complicar a nossa gestão? Talvez não. Aquilo que o Flávio mostrou que ele mostra que o Tabela tem um monte de número pode aparentemente parecer mais confusão, mas pode começar a dar uma luz para tornar o viável e mais fácil o sonho que se tem para a região. Primeiro, a melhor compreensão sobre o aspecto de oportunidades. Vou tomar só um nome porque eu... Eu estou fechando, esse é o outro. A melhor compreensão sobre o aspecto de oportunidades. Começa a olhar mais claramente, olha, dentro das categorias existem possibilidades e oportunidades. Mas você não escolhe uma categoria pelo nome. Você primeiro vai mudar a área, o que que a área tem, o que que eu quero, qual é o aspecto. É assim que o Flávio está falando do ciclo contínuo? Não é uma coisa de colocar aqui e vou para lá. Eu vou olhando o que eu tenho, eu posso ter uma meta, mas eu vou olhando o que eu tenho, quais são as condições, e o que atividades cabem, e então eu cheguei ali na área, eu tenho o que é possível nas atividades e olha só, então a categoria é essa. A área praticamente diz, junto com os desejos de vocês, no caso, as equipes pensam qual é a categoria. A flexibilidade, a possibilidade de adaptação dentro do plano de manejo, com essas revisões dos planos de manejo, de como é que você pode adaptar, seja com a própria pessoa, seja com a própria pessoa, ou quando os próximos, os eleitos recebem e têm interesse em modificá-lo. Uma melhor integração com os sistemas de gestão e de monitoramento, porque essa é uma outra questão importante, inclusive, globalmente, os sistemas de monitoramento estão sempre associados com indicadores que se referem a categorias de manejo específicas, e as RPPNs, são particulares, mas elas podem ser diferentes de categorias. Como é que você vai compará-las com outras se não existe uma métrica específica para elas? E, por último, como já mencionei antes, a inserção específica e mais clara para que a gente possa colocar as RPPNs em mais evidência é um dos sistemas mais relevantes do ponto de vista. Número de reservas e de tamanho de hectares, domínio em termos de conservação privada. E a gente precisa colocar isso no mapa, nas estatísticas. Era isso, estão aqui os contatos, obrigado, a gente fica à disposição das perguntas. Aplausos. 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 Aplausos.